Maravilhosa Senhora Maisel Maravilhosa Senhora Maisel O mundo todo existe apenas para você. O som do silêncio. O som do silêncio. O elefante fala e ele também. Eu estou tentando salvar minha vida. Eu me pergunto, você teve algum momento de stillness? Para mim, aqueles momentos, aquele lugar. Eu nunca abandone você. O que é o fogo em todos os lugares? O que é o fogo em todos os lugares? Todas as mães lutam. O dinheiro escondia. Mas você não pode colocar um preço em uma amada de amor. Talvez você tenha que usar a sua roupa. É muito maior. É a sua melhor feature. Então, é só você e a sua mãe? Sim. Nós o mudamos em todos os meses. Ela escondia as coisas. Justo como todos os outros. Vida Selvagem. Do aviso. E qual é o plano dele? Tinta-feira. Do aviso. E eu quero a minha vida de volta. A gente topa. É claro que a gente topa. The Wild, Vida Selvagem. The Wild, Vida Selvagem. Nós estamos estados aqui. É o 21ºC, ok? Eles nos encontrarão. Minha vida está lá, um milhão de milhão de milhão. Havia trauma. Ser uma garota adolescente, isso foi a verdadeira vida. Underground Railroad. Percorreu toda essa distância na ferrovia? É. E abandonei todas essas pessoas. Nada. Foi concedido. Tudo foi conquistado. O Mapa das Pequenas Coisas Perfeitas. Mapa. O Mapa das Pequenas Coisas Perfeitas. O Mapa das Pequenas Coisas Perfeitas. Prime Video. Perfeito. Legenda Adriana Zanotto